Toda mãe sabe o que é melhor para os filhos. Mortos, hein? É lá na casinha de mamãezinha, não. Não adianta teimar. Mãe tá sempre com a razão. Essa casa é minha, que manda que sou eu de comodade que se mudem. Pode até parecer loucura, mas é o jeitinho delas de mostrar muito amor. Primeira turbulência que der aqui, ele corre que nem uma gazela aqui dentro, salva ninguém. Mãe! Minha Mãe é uma peça 2. Amanhã, depois de O Sétimo Guardião, no Cinema Especial. Minha Mãe é uma peça 3.